Violão Aventura de amor Com as lágrimas rolando Eu daqui vou te escutando Entre e cortado de dor Violão Teu som me tortura Faz lembrar-me a criatura Que arruinou o meu viver Para as tuas cordas violão Dá alívio a este coração Que está cansado de sofrer Dentro da noite Na escuridão Faço os teus acordes Violão Que parecem Reviver as minhas mágoas É triste a minha solidão Por causa daquele fingido amor Que hoje zomba de mim E faz o meu sofrimento Não ter fim Não ter fim Toda noite Para as tuas cordas Fláudo Espírito Existema